Ninguém fala com ninguém, ninguém conversa com ninguém É disputa final, abriu a porteira, mandou pra fora, ai 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 Nossa senhora, olha o show, olha o show, cadê o grito do povo? Olha o show de fora, é todo do Lolinha, espetáculo competidor Cadê o grito do povo? Espetáculo, pula fora Segurou!